Chegou o dia, vamos reagir aos poucos e espero que bons atletas naturais do Brasil. Primeiramente eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Jaime, eu sou atleta de fisiculturismo natural, sou o atual único brasileiro que representa o Brasil em uma federação de fisiculturismo natural com controles. Atualmente eu possuo o meu Procard na federação WNFBA, estou em busca do meu cartão profissional na via WNBF, que é a maior federação de fisiculturismo do mundo, presente em mais de 40 países, e é isso. No último vídeo eu mostrei um pouco de como funcionam as competições naturais, não as competições naturais como a Muscle Mania ou como a IFBB mesmo fazem, onde não tem controles ou é aleatório, ou eles falam que você tem que assinar um contrato, realmente federações sérias de fisiculturismo natural, onde o esporte é levado a sério e os controles são levados a sério. Então, vou mostrar aqui um pouco de alguns atletas que eu pesquisei, alguns eu conheço, alguns eu já tive a oportunidade de conversar, outros não. Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando para vocês um pouco do, acredito que seja o mais conhecido, por ele ter saído em mídias grandes de fisiculturismo no Brasil, que é o João Natural. Já conversei algumas vezes com o João pelo Instagram, ele é um cara bem sério no que ele se propõe a fazer, o estilo de vida de fisiculturismo muito a sério, seja na sua dieta, nos seus treinamentos, é um cara bastante forte, eu já analisei alguns treinamentos dele, ele é um cara que curte o estilo de treino mais pesado, mais parecido com o Heavy Duty, ele faz exercícios livres com bastante carga, o que eu gosto, porém eu acredito que o João pega muita influência do fisiculturismo normal, ele poderia trazer um pouco da base, da base científica, dos estudos, do que seria melhor para um atleta natural e levar para o treinamento dele. Não que esteja dando errado, porque, pelo que a gente percebe, ele tem um desenvolvimento de massa muscular absurdamente bom, ele tem braços, acredito que sejam os maiores braços que eu já vi de um atleta natural. Conversei com ele a respeito disso, falei para ele, João, cara, com o potencial que você tem, sai dessa de querer ficar competindo junto com os caras, com os dopados, por que você não busca uma liga de federação séria para competir, nem que você tenha que vir aqui fora, é um cara que, pelo que eu vejo, ele teria condição de fazer isso, e ele me respondeu que a ideia que ele tinha do fisiculturismo natural seria tipo a massomania, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, que ele também, sei lá, tinha um pé atrás, que ele acha que é tudo litigagem, e aí eu expliquei para ele que realmente essas federações de natural não tem nada, que ele teria que buscar uma federação que, infelizmente, não tem tanto nome, mas que são federações sérias, na qual ele poderia fazer exames que já estariam incluídos no preço da inscrição, e além dele competir em igualdade de condições com outros atletas, ele poderia mostrar, a única maneira de você provar que você é natural, falar, é impossível provar, tem como você provar, você vai numa liga de federação onde eles vão pedir exame de urina, exame de sangue, o teste do polígono, para ver se você já usou, quem quiser acreditar que você é natural fazendo tudo isso, desculpa, não vai acreditar nunca, então, e aí ele falou que ele ia ver, que ele ia olhar melhor, mas é um cara que tem um potencial incrível, ele poderia estar colocando o Brasil no nível mais alto de fisiculturismo natural do mundo, porque, vocês viram, no último vídeo, quem não viu, tem os atletas de tops de fisiculturismo natural, se você comparando o João, ele tem inserções musculares muito arredondadas, para mim ele é um mesomorfo clássico, ele tem muito volume muscular, e ele consegue manter esse volume muscular, mesmo chegando em condições de percentual de gordura muito baixos, como a gente acabou de ver. Então, é isso, cara, João, você já sabe, eu já falei isso para você, se propõe aí, de repente, um dia, nem que seja vir ou para a Europa, a WNBF, por exemplo, está presente em alguns países, acho que na Argentina também, no Chile, pô, faz uma competição com controles, mesmo que você, eu sinto que você quer muito se infiltrar num meio que a gente não deveria estar fazendo isso, a gente deveria estar fazendo o que os países aqui fora têm feito. A comunidade de fisiculturismo natural, ela se separa de fisiculturismo normal, apesar do esporte ser o mesmo, ele não é o mesmo, porque são mundos diferentes. Então, não adianta a gente tentar entrar no meio deles, a gente tem que criar o nosso próprio nicho, é assim que a gente tem que fazer. No Brasil, infelizmente, o cara que é natural, ou ele é natural por enquanto, ele está num processo em que ele é natural para poder desenvolver o máximo potencial, mas ele já tem em mente usar anabolizante, ele não planteia isso para seguir como um estilo de vida, porque, infelizmente, no Brasil ele não vê projeção para isso. Então, o que a gente tem que tentar mudar não é fazer o fisiculturismo natural bater de frente com o fisiculturismo normal, porque a gente não vai conseguir nunca, e simplesmente separar os meios. E falando justamente sobre isso, vou citar aqui agora o próximo atleta, que é o Bruno, ele é um atleta que eu conheci faz pouco tempo no Instagram, ele tem crescido muito, eu comecei a seguir ele com 40 mil seguidores, em dois dias o cara estava com 70 mil. Vou até te pedir a dica, Bruno, o que você fez aí, porque você está decolando, realmente é um moleque que dá para ver que é um menino muito bom, ele tem uma linha de shape muito bonita, muito estética, principalmente para men's physique, e eu também conversei com ele, bastante no Instagram, a gente trocou bastante áudios, e eu estou tentando convencer ele, porque ele tem essa linha de pensamento que eu acabei de citar, ele é um atleta natural, mas que ele vê ele sendo natural por pouco tempo, e ele já quer começar a harmonizar, porque a projeção que ele vê para ele poder alcançar o que ele quer alcançar é não sendo natural, porque o fisicotrilho natural não tem essa projeção, não tem essa visão futura grandiosa, como teria o fisicotrilho normal, e é isso que a gente tem que tentar mudar, a gente não tem que mudar pelo outro. Se você quer ser natural por saúde, por que você não quer ficar tendo que se preocupar em comprar um montão de droga, em fazer pós-ciclo, se sua saúde vai bem, fazer exame de sangue a cada três meses, não quer, pô, vamos fazer o fisicotrilho natural crescer. Foi isso que eu tentei mostrar para o Bruno, e ele, enfim, pensou e falou que vai ver, ele tem um coach dele também que ajuda nele nas decisões, mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no shape do Bruno. Teitoral muito cheio, ele tem o que eu mais curto do shape do Bruno é realmente a largura escapular que ele tem. Esqueci até de perguntar para ele se isso tem a ver também com se ele fez natação quando ele era mais novo, porque normalmente as pessoas que fazem natação conseguem desenvolver uma maior largura, ele tem deltoides muito, muito bons. Em relação ao estilo de treinamento do Bruno, já é um estilo de treino que eu me identifico mais, dá para ver que ele usa bastante base científica nos treinamentos dele, ele não sai simplesmente cada treino fazendo coisas aleatórias, ele faz uma periodização, ele entende o porquê dele estar fazendo tal exercício, o porquê dele estar subindo tal carga, então eu me identifico muito com o estilo de treino dele e foi o que eu falei, infelizmente no Brasil a gente só fala que é natural, realmente fica difícil a gente conseguir provar que é natural porque não tem federações naturais que te permitam fazer exame para poder competir. Olha, eu estou competindo aqui e vou mostrar aqui, eu só estou podendo subir nesse palco aqui junto com os outros porque eu estou fazendo exame A, B e C. que ele está fazendo um treino em casa, provavelmente não sei se foi na quarentena e é um atleta bem novo, se não me engano ele tem 20 anos ou 21 anos, então nem se compara com a densidade muscular do João que a gente acabou de ver, que é um atleta que já tem 28, se não me engano, mas ele tem uma projeção muito, muito boa e foi o que eu falei para ele, que ele consegue continuar progredindo e tendo excelentes resultados sendo natural, principalmente na categoria Mens Fisic e eu fiz esse convite para você e volto a fazer aqui, Bruno, nesse vídeo que se você quiser vir aqui na Europa para a gente poder criar conteúdo junto, de repente quadrar aí uma competição na qual eu consiga te ajudar ou você consiga fazer uma estreia numa liga de fisiculturismo natural aqui na Europa que tem muitas opções ou, como eu falei, quando a gente for para o Brasil de repente a gente se encontrar também, o convite está feito, cara. Parabéns pelo trampo. Bom, o próximo atleta chama Alfredo Lopes. Ele é um atleta também tem 22 anos. Se não me engano, acho que ele já é bem conhecido no Instagram porque ele é bem novinho, tem um shape muito legal, a garotada se identifica muito. Dá uma olhadinha no shape dele. Muito boa a linha. Já de cara consigo ver que tem uma linha excelente. Ele não deve ser alto. Ele tem aquela altura perfeita para desenvolver massa muscular e causar um impacto visual que eu sempre falo para vocês de bastante muscularidade. Então, ele tem o típico shape daquele moleque que se você pegar uma foto dele quando ele tinha 14 anos, 15 anos e não treinava, ele já tinha um físico diferente de todos os amigos. Enquanto todos os amigos ou um era gordinho ou um era mirradinho, magrelinho de tudo, ele já tinha um peitoral mais desenvolvido, bracinho, ombrinho, abdômen trincado. Essa genética clássica que quando começa a treinar, eu só acredito totalmente que ele seja natural, apesar dele não conseguir provar por não ter competições. Acredito que esse shape é totalmente atingível de maneira natural sempre e quando você tem uma genética, te possibilite ter esse resultado no tempo que ele teve, porque com 22 anos já conseguir essa maturidade não é fácil. Não depende só do seu treinamento e da sua dieta, mas depende muito também da sua capacidade genética. Então, shape muito bonito, muito harmônico. Vamos ver se tem mais alguns vídeos dele treinando aqui, posando. Muito bom desenvolvimento de costas, que é o mais difícil para um atleta desenvolver, principalmente na idade dele. Sempre falo isso para vocês, que as costas é um grupo muscular onde exige uma boa execução dos exercícios, muito bom e muito consciente para poder ter esse desenvolvimento. Então, ele já tem um bom lower back ali, dá para ver que ele tem uma boa expansão, tem densidade, a linha de abdômen dele é muito boa, faz vácuo, ele tem bons braços, principalmente porque ele não precisa ter braços grandes com a estrutura óssea que ele tem, ele já consegue aparentar braços muito bons sem precisar ter 45 de braços. Em relação, vamos ver se tem alguns vídeos dele treinando. Tá, eu não consegui achar nenhum vídeo dele treinando por si só, mas eu achei um montão de vídeos dele treinando com caras que são atletas que fazem uso de hormônio, né? Kaique Pro, aqui o Renan. Então, cara, se tem uma dica que eu poderia dar para ele é estude um pouco mais sobre o fisiculturismo natural e como um atleta natural deveria treinar, escute isso e ouça isso de atletas que são realmente naturais. esse papo aí de que coach que só tem atleta hormonizado ficar explicando e falando como um natural deve treinar, mano, é balela, não escuta isso, escuta, tem um montão de coaches especializados em fisiculturismo natural, então, tem vários atletas naturais, eu não iria gringo, mas, pô, ficar fazendo esses treinamentos, querer fazer o mesmo treino que o Kaique Pro faz e querer, o máximo que você vai conseguir é uma fadiga absurda, não vai conseguir ter, primeiro de tudo, o descanso necessário que um atleta natural tem e o volume de treino totalmente errado para você. O volume de treino que um atleta hormonizado aguenta não tem nem um pingo de comparação ao volume de treino que um atleta natural deveria fazer. Então, o problema de ser natural é que a internet e tudo que a gente conhece como fisiculturismo normal está feito e escrito para pessoas que fazem uso de hormônio porque é o que todo mundo conhece como fisiculturismo. Seu shape é muito bom, cara, espero que você não passe para o lado, para o outro lado da força porque todas as suas influências pelo que eu estou vendo são essas. Eu, às vezes, me inspiro em muitos atletas que são hormonizados, porém, eu sei muito bem o que eu quero, sei muito bem o que eu quero para mim e muita gente me pergunta, pô, Jaime, por que você não deixou de ser natural sendo que você poderia alcançar projeções muito maiores? Porque simplesmente eu já me comprometi com o esporte. A partir do momento que você se comprometeu, eu me comprometi com todas as pessoas do meu meio, com o meu treinador, com os outros atletas que eu competi sendo natural. Então, eu já me identifiquei com aquilo, eu já faço parte desse meio. Então, eu já vejo como, tipo, imagina que eu sou um atleta de qualquer esporte e você chega para mim e fala assim, pô, por que você não faz um esqueminha que a gente dá uma trapaceada e você consegue ter um desempenho melhor? Cara, eu já estou nesse nível. No Brasil, as pessoas ainda não têm essa ideia porque realmente já está muito normalizado. Colocar em risco a minha saúde já não é uma opção. Eu já faço parte de um meio que é o fisicotiro natural, é um esporte, não é simplesmente uma opção momentânea. Nossa, eu de momento estou natural. Não, é um esporte no qual, a partir do momento que eu tomar essa decisão eu já não faço mais parte desse mundo desse esporte. Vocês conseguem entender? Enfim. Então, a minha dica para ele é se você quer ser um louco como eu e lutar para que o esporte cresça e não você pertencer a ele só quando ele já tiver o auge, fazer o esporte crescer desde esse momento onde ele é pequeno, cara, se manter natural, continue incentivando a galera, continue mostrando para a molecada e para os jovens que é possível sim ter esse shape sendo natural. E é isso, desejo toda a sorte do mundo. Esses foram os três atletas que eu encontrei, eu acho que tem mais, se você conhece mais algum atleta natural, deixa nos comentários. E é isso, família, deixa aquele joinha que agora eu vou começar a produzir bastante conteúdo aqui para você, sabe?